Oi gente, e aí, tudo bem? Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra você mais um robô daqueles que eu utilizo, esse aqui é o Take M7, é do meu amigo maravilhoso, Maiko Pérez, né Maiko? É um dos, né, robô dele, uma das estratégias dele que tá dando super certo, queria que vocês dessem uma olhadinha nisso aqui, ó, olha que legal, eu entrei dia 16 com 100 dólares e olha isso aí, olha isso aqui tudo que eu ganhei, ó, do dia 16, aqui ó, começa 16 e até o dia 18. Existem algumas, algumas, como é que fala, operações abertas de sexta-feira ainda, mas essas daqui já foram fechadas e estão aqui, gente, maravilhosamente bem, graças a Deus, só tenho a agradecer, Maiko, obrigada por tudo, tamo junto, meu lindo, tchau gente, se quiserem informações é só entrar em contato que eu vou poder falar tudo, tudo que você precisa pra vir fazer parte da família Take M7.